Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste pano de prato na cor azul com este barradinho feito na cor marsala é um vermelho escuro, eu fiz com essa cor combinando aqui com a estampa do pano esse pano ele é um pano bem grande, então eu só fiz o caseado na parte do barrado e fiz este barradinho este barradinho ele é feito com três carreiras, mas apesar de ser feito com três carreiras ele não ficou muito pequeno que ele é feito com pontos altos e pontos altos duplos não tem ainda o passo a passo deste barradinho no canal aí se vocês gostarem e quiserem fazer nos panos de prato deixa um joinha no vídeo que eu já vou fazer o passo a passo dele no próximo vídeo vou virar o pano para mostrar o tamanho que ficou este barradinho e a linha que eu utilizei para fazer ele já virei o pano e ele fica assim o efeito dele vou pegar a régua para mostrar o tamanho que ele ficou o meu ficou com cinco centímetros de altura mas quanto mais grossa for a linha maior ele fica e pode ser utilizado qualquer linha eu utilizei aqui para fazer o meu esta linha da Anne na cor Marsala com o tex 295 se vocês gostaram do vídeo deixe joinha e até o próximo que vai ser do passo a passo deste barradinho que vai ser do nosso que vai ser do seu